Ao entrar na sala do trono e passar além do véu Tendo intimidade com o Pai Conhecendo ao Senhor novos mistérios revelaste Através do Espírito Santo que estará sempre ao meu lado Abriram-se novos céus, nova vida Deus me concedeu Jesus é minha rocha eterna, um rio de vida Abriram-se novos céus, nova vida Deus me concedeu Jesus é minha rocha eterna, um rio de vida Em mim Ele fará Ele fará Abriram-se novos céus, nova vida Deus me concedeu Jesus é minha rocha eterna, um rio de vida Em mim Ele fará Em mim Ele fará Conhecendo ao Senhor novos mistérios revelaste Através do Espírito Santo que estará sempre ao meu lado Abriram-se novos céus, nova vida Deus me concedeu Jesus é minha rocha eterna, um rio de vida Jesus é minha rocha eterna, um rio de vida Em mim Ele fará Em mim Ele fará Ele fará Ele fará Abriram-se novos mistérios, nova vida Deus me concedeu Em mim Ele fará Em mim Ele fará Em mim Ele fará Ele fará